Ao Vila Verdeense, para sermos mais corretos em relação àquilo que dissemos na primeira parte, e um belo toque de calcanhar até só a finalização e o golo! É o golo do empate no Jamor, depois de um toque de calcanhar primoroso, Henrique surge do sítio certo para fazer um golo de belo efeito, Beatriz. E fazem a festa as dezenas de adeptos presentes no estádio do Jamor, depois de um golo memorável, não só pelo golo em si, mas principalmente pela assistência de Samuel Lubato, que com o calcanhar e deixando a defesa do troféu completamente desprevenida, conseguiu servir Henrique, ele a rematar para um igual, está tudo empatado no Jamor. O toque de calcanhar espetacular de Samuel, aqui depois de Ruben Oliveira, toca ali de Samuel a desbarcar Henrique, e depois o pé esquerdo lateral a fazer a diferença, um a um no Jamor. Uma boa reação da Bessari, sem dúvida, um grande pormenor aqui.